E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito legal Onde eu vou mostrar pra vocês algumas explicações por ter valorizado as novas skins de CSGO Tipo, as skins estão valorizando, facas estão valorizando, entendeu? Uma skin, por exemplo, assim, de M9 que você comprava aí por 300 dólares, 350 dólares Hoje, atualmente, tá sendo 400 Que isso, graças? 450 dólares E tem um motivo por isso e eu vou tentar passar esse motivo aqui pra vocês Talvez vocês usem isso aí nas suas compras das suas próximas skins de CSGO Ou se não aguardem É, tá bom Então isso aqui vai ser um vídeo muito importante pra comunidade de CS Que tá querendo comprar skins, que tá querendo vender skins de CSGO E decidi fazer ela com o maior carinho pra vocês Deixa o like aí e se inscreve aqui no canal pra fortalecer o ManoDNX, tá bom? Rompemos nossa programação normal para transmitir gratuito obrigatório de propaganda Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO Eu vim aqui no Keydrop e abri algumas caixas, gastei 200 dólares Saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito Keydrop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokies Skins ruins por skins melhores No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca Só utilizar o promo code DNXCSGO no site Você pode trocar suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros Skin Smokies Um dos melhores sites de trocas de CSGO Bom rapaziada, hoje a gente vai comentar um pouco sobre a valorização das skins de CSGO Facas, luvas, etc Todas essas coisas assim São muitas coisas família São muitas coisas que estão, são muito fatos por ela estar valorizando Uma das primeiras hipóteses dessas skins de estar valorizando são os dólares O dólar pra quem não sabe, pra quem não está acompanhando o mercado Ou quem não olha essas coisas assim O dólar está em constante queda Uma coisa é boa e ruim ao mesmo tempo Porque do mesmo jeito que o dólar está caindo O real está valorizando um pouco Então isso aí tipo assim Cara, é bom? É, mas é e não é Porque é o seguinte O dólar é uma moeda galera Que é mundial Independente o que tiver de moedas em qualquer outro lugar Todo mundo conhece o dólar O dólar é uma moeda muito comercializável Entendeu? Então tipo assim Isso é complicado de explicar pra vocês Mas basicamente vocês tem que entender que o dólar é muito importante Então qualquer alteração que tiver no dólar Vai ter impacto significativamente em todas as coisas do mundo Tanto skins de CS Principalmente skins de CS Que a gente hoje compra skins de CS em dólar Nessas coisas assim Nada de BRL, nada de dinheiro não Brasileiro não Nós compra em dólar, certo? Bom galera, sabendo disso A queda do dólar anda sendo uma das coisas mais importantes hoje Porque a queda dele está brusca rapaziada Esse negócio do dólar está abaixo rapaziada Isso me preocupa também Agora está R$4,92 Mas alguns meses atrás Há um mês atrás mais ou menos Isso aqui estava R$5,47 Então você consegue me entender que ele abaixou pelo menos uns 50 e poucos centavos Aí você vai falar Não é Denis, só isso que abaixou Você já está falando isso? Galera, para quem mexe com dólar Sabe que qualquer valor Por exemplo, se você tem 100 dólares Se você tivesse 100 dólares com o dólar a 5 e pouquinho Você está perdendo aqui mais de 100, 200 reais, entendeu? Então a moeda é muito importante rapaziada E quando ela está em queda Aqui ó, há um mês atrás Ela estava 5 Mas eu sei que ela chegou a 5,47 ó 4 de janeiro 5,43 Chegou a 5,47 rapaziada Eu não sei onde Eu lembro que chegou Eu lembro que chegou 5,29 Mas ela variava nessa faixa Então o dólar está caindo bastante E por isso Automaticamente Algumas skins vão caindo Vão caindo de produção E por aí vai, tá rapaziada? Então tudo isso você tem que colocar na ponta da caneta Agora, uma das coisas que a gente pode falar também São também o novo lançamento do Counter Strike 2 Para quem não sabe, está sendo lançado um novo CSGO Que demais! Por esse quesito Está chegando muitas coisas novas para o CS Uma coisa que valorizou muitas skins de faca, luva, essas coisas assim Foi a nova iluminação do jogo Isso aí pode ser muito bom E pode ser muito ruim, né rapaziada? Porque tem, tipo assim A galera já, tipo Eu falo para vocês rapaziada Tem muita gente que já acha caro as facas do CS Agora não precisa nem falar, né rapaziada? Deve ficar mais caro ainda Porque as facas são caras, né rapaziada? E o CS2 chegando aí com essas novidades aí Vai ficar mais caro ainda simplesmente Mas, tipo assim Para quem quer ter uma faca hoje no CSGO, rapaziada É uma coisa muito complicada, tá ligado? Eu fico de cara com o CS2 Aqui chegou isso aqui, rapaziada Aqui, ó É aqui que eu estou querendo mostrar para vocês Os seus itens sobre uma nova luz Traga todo o seu inventário do CSGO para o CS2 Não apenas você continuará com todos os itens Que coletou durante todos os anos Como eles também são beneficiarão Da iluminação e materiais da CS2 E por esse motivo Por esses requisitos, mano O CSGO vai ter uma nova modificação No preço das skins de fato, mano Porque todos os adesivos e skins Vão ter essa modificação E nisso veio a valorização de caixas Veio a valorização de skins Rapaziada, eu vou te dar ideia de uma coisa, mano As minhas caixas valorizaram um absurdo, mano Valorizaram uns 400, 500% E eu fiz um vídeo de como lucrar aqui no canal Eu ganhei mais de 200, 300 reais Só com a valorização das caixas Eu também fiz um vídeo recente aqui no canal Depois você dá uma olhada quando acabar isso aqui Sobre caixas, sobre valorização das caixas E eu consegui lucrar de novo Então, rapaziada, essa é a explicação mais simples E inteligente que eu posso passar para vocês Alguns motivos que estão ocasionando Na grande alta das skins de CSGO Tá bom, rapaziada? Que é nada mais nada menos que Mano, não preciso nem falar As skins, o dólar, o CS2 E por aí vai, tá? E tem muita tendência de melhorar E muito em breve eu vou trazer uns vídeos de investimentos aqui no canal Claro, se vocês quiserem, né? Deixa o like aí e se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui, um grande abraço Valeu, falou e fui!